Porque tem uns outros que não se dobram, detestam a sua categoria, como o inimigo número um dos paparazzi, Pedro Cardoso. Pedrinho! Pedro, ah, esse é um homem educado. Pedro, eu falo assim, ah, é uma relação de amor e ódio entre as pessoas públicas e os paparazzi. Onde está o amor? Pedro, olha só. Aqui falta um personagem que ele até citou, que é o personagem, na minha opinião, mais importante disso tudo. Falta o capitalista que produz a profissão dele, porque é o cara que paga pela foto que ele tira. O meu inimigo não é ele ou outra pessoa que, infelizmente, ganha vida de uma maneira medíocre. Não, o meu inimigo é o cara que contrata esse serviço. O cara que, sendo um empresário, põe dinheiro numa coisa que é a minha vida particular. E, desculpe, não há nenhum conflito entre eu ser uma pessoa que, pela força da natureza, do modo do meu trabalho acontecer na sociedade, faz de mim esse vago conceito de pessoa pública que nem tem na Constituição nem na lei, né? E o meu direito de ter a minha vida privada, que é uma coisa que todo mundo tem. E há uma enorme distinção entre os fatos da minha vida privada e os fatos da minha vida, que são públicos. Como, por exemplo, se eu atropelar alguém. Isso é um fato público, não só meu, de qualquer pessoa. Mas, seguindo o seu raciocínio, o empresário busca o ganho, né? Para evitar a palavra lucro, vamos dizer, ou lucro, o que for. O empresário quer vender revista. As pessoas compram essas revistas. Esses sites são os mais acessados, os sites com acesso de celebridade. É, os alemães também compraram o nazismo por esse raciocínio. A sociedade tem demandas. Nem todas as demandas da sociedade são a saúde dela. Você pode atender a demanda por convívio, que todos nós temos necessidade de convívio. E vivemos numa cidade muito grande, onde não há muito convívio. Todo mundo tem vontade de saber quem eu sou. Agora, eu também tenho vontade de saber quem ela é. Igualmente. A minha vida não é melhor que a dela. Ou superior a ela, a vida dela. E, através dessa falsa e ridícula mídia que vende a vida particular das pessoas, ninguém está sabendo verdadeiramente quem eu sou. São falsas notícias, como ele mesmo disse. Artistas que programam com seus paparatos particulares falsos encontros. Flágrimas. Tudo isso é mentira. A verdade é aqui. Eu aqui, ela ali, você aqui, ele ali. Isso é uma coisa verdadeira. Essa indústria que vende a nossa vida, ela só vende a mentira. Infelizmente, uma enorme parte da classe artística, ou pseudo-artística, não compreende esse fenômeno e acha que está sendo, nessa outra ridícula categoria, formador de opinião, ao ficar falando sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Não é verdade. Isso é tudo mentira. Business. Há uma demanda. Mas a verdadeira demanda é pela verdade, não é pela mentira. O que é isso? E, autor? Você que nem está sentado aqui. Ah, por favor. Felipe, se é que você tem alguma coisa a dizer, a remater a isso... Eu não posso falar, vamos falar. Vamos falar. Vem cá, o maluco. Vem cá, vem cá. Não posso ficar. Vem cá, vem cá. Você é muito quente? Eu acho que o Pedro, ele é um dos poucos atores que pensam assim, que agem assim. Porque, se você pensar, o Pedro, é difícil fotografar o Pedro. Porque o Pedro não frequenta o Leblon, não frequenta Ipanema. Basta o celular. Basta alguém com o celular. E outra coisa, quer dizer, então, porque o cara é um ator, ou um apresentador de televisão, então, vai ter que calcular cada passo... fazer alguma coisa, falar alguma coisa, porque ele não falou nada ainda. Deixa ele... Eu falei bem a peça. Tá bom, Pedro. Senta aqui, senta aqui, eu sento aí. Vai, vamos lá. Toca aí, vai. Pelo menos o nome é o mesmo. Eu penso que... Você tem a falar sobre o que o Pedro disse. Não, sim, o que você disse é sobre isso. E o... Você é um cara atípico. Você é um cara que não gosta de imprensa, não gosta de fotógrafo, não gosta da sua vida exposta. E é um trabalho nosso... O que ele está fazendo agora? Não, você está dentro da casa da TV Globo. Você é contratado da TV Globo. Você é meio aqui. Não, mas eu posso ir em outro programa. Sim. Ele pode dizer que não pode vir. Ai... Tem entrevistas, eu sempre falo o que... Não, tem nada de polêmico. Sim. Polêmico que as pessoas ganham dinheiro com isso, não estão aqui. Isso aqui é polêmico. E vou te falar, ninguém que ganha dinheiro com isso, porque você não ganha, cara. Agora você ficou bem de entrevistado. Troca com o meu... Boa, 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 vai lá, vai lá. Quem ganha dinheiro não está aqui, porque não vem. Porque quando eu falei sobre esse assunto, só me responderam os intermediários, os empregados, os funcionários. Você tem que chamar o dono da TV Globo aqui, porque o principal site... Chama o patrão, quero ver. Cadê? Cadê o dono? Quem é seu patrão? Ele é patrão dele mesmo. Não é? Não, mas alguém tem outra foto dele. Ele é, ele tem uma agência. O Felipe, meu filho, ele é... Tem uma agência? Tem uma agência, ele não é... Ele é o patrão. Está aqui, olha. Ele é o patrão que você está demonizando. Eu vendo essa foto. A foto dele, ele não tem como publicar a foto dele. Ninguém paga ele para tirar a própria foto. Alguém compra a foto dele, não é? E o principal site que compra a foto é da TV Globo. A principal revista que compra é da TV Globo. E aí? Então eu estou falando... É das organizações Globo? Sim. Olha que delícia a gente poder falar disso aqui. Que lugar é esse que a gente não pode mais ter um momento de civil, de ser um cidadão como outro qualquer. Pronto, é ótimo a gente terminar a conversa num ponto de interrogação. Obrigado, Dira. Obrigado pela presença. Pedrão? Acabou? Valeu? Abre para falar, justamente. Você tinha mais a dizer, Pedrão? Mas um caminhão. Então resume, resume em... Nós temos uma doença cultural, uma doença social que mata pessoas, que constrange a liberdade e que principalmente vem de uma mentira. A vida dos artistas não é isto que estas publicações dizem que a nossa vida é. A nossa vida é banal e simples como a de todo mundo. Entendeu? Perfeitamente. E agora... Qual a sua palavra final, Felipe? Eu acho que o pior ainda está por vir, porque o mercado brasileiro está muito aquecido nessa área de paparazzi, principalmente com a vinda dos hollywoodianos para cá. Então só tende a crescer, a aumentar e piorar, porque a cada dia que passa, nasce uma revista nova, um site novo, um blog novo. Qualquer pessoa com celular hoje se torna um paparazzi. Então eu acho que vocês têm que se preparar para que vai piorar. Tá bom, eu estou preparando o meu bunker. Lá não ficarei. Muito obrigado. Outro bom... Aplausos! Aplausos! Não, não aplaude não! Ele fala que vai piorar e vocês aplaudem! Eu estou aplaudindo a você! Eu estou aplaudindo a você!